Oi, galera, tudo bem? Eu sou professora tutora aqui na Faculdade Descomplica e eu vim falar sobre um tema super específico e super relevante para você que está pensando em fazer administração. Vamos conversar hoje sobre o mercado de trabalho em ADL. Se você quer entender melhor como que funciona o emprego, como que é o dia a dia do trabalho, quais são os prós e os contras, e se você está pensando, será que eu devo mesmo fazer uma faculdade em administração? Então vem comigo que a gente vai tratar assuntos super relevantes aqui para você que tem esse interesse. Eu já quero te convidar a dar um like nesse vídeo, assim a gente vai saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E também se inscreve para ficar por dentro sobre vários assuntos relacionados à carreira, à faculdade, que vão ajudar aí nas suas escolhas, tá bom? Então vem comigo, vamos conversar sobre mercado de trabalho em administração de empresas. Para começar, eu queria saber se você já sabe como anda o mercado de trabalho hoje. É muito comum algumas pessoas pensarem, ah, hoje em dia eu não preciso de um diploma para conseguir uma boa colocação, tá tranquilo. Mas não é bem assim que funciona. O conhecimento, ele é necessário para a gente conseguir um destaque nesse mercado de trabalho. Então fazer uma faculdade vai te dar a base para você conseguir galgar os seus lugares. E isso porque hoje o mercado de trabalho, ele é muito concorrido. O seu conhecimento te traz o seu diferencial. É isso que vai ser a sua marca. Fazer uma faculdade é um investimento que vale super a pena para a sua base profissional. Ela que vai te fazer ir além. Uma segunda coisa que eu quero falar com vocês aqui hoje é sobre as oportunidades que estudar administração de empresas abrem na sua vida. Uma primeira coisa sobre isso é o fato de que a administração é uma disciplina, né? É um curso bem amplo. Ele vai te dar uma formação generalista. O que quer dizer isso, Carol? Isso quer dizer que vocês vão ter disciplinas bem diversas. Por exemplo, psicologia, marketing, economia, direito. Não significa, tá? Que você vai se formar um psicólogo. Não é isso. Mas você ter esse tipo de disciplina como psicologia vai te trazer qualidades fundamentais para a gestão de pessoas, por exemplo. Desenvolvendo em você aspectos como liderança, que são essenciais no administrador. Ter essa formação faz com que você possa atuar em várias áreas do setor. Quer ver um exemplo? Você sendo um administrador, você consegue trabalhar com marketing, logística, na área de financeiro e muitos outros setores aí relacionados à administração. Quer saber mais um ponto positivo? E esse é muito legal, gente. Mesmo nessa crise, a gente vê que a administração é a quinta profissão que mais cresce no Brasil. Isso é um dado do Ministério do Trabalho. E se você quer saber mais sobre esses setores que eu acabei de comentar com vocês, comenta aqui embaixo para a gente ver se a gente explora mais em oportunidades futuras. Agora a gente vai falar sobre um terceiro ponto, que são as profissões do futuro. A verdade é que o mundo está evoluindo e rápido. Isso significa que num piscar de olhos, as coisas mudam e transformam a nossa realidade do trabalho. Brincadeiras à parte, tá? Porque não é tão rápido como um piscar de olhos, não. As mudanças vêm e vão e isso impacta na administração. Além de ser muita transformação que está acontecendo, os empreendimentos hoje também lidam muito com dados. Isso vocês precisam estar super atentos. Ou você pensou que o seu comportamento aí como consumidor não estava sendo observado pelas empresas. As empresas têm buscado cada vez mais maneiras de melhorar a experiência do consumidor deles, dos clientes deles, e assim conseguir fornecer algo mais personalizado, específico, e inclusive aumentar as vendas. Você também já parou para pensar que muitas das profissões que existem hoje não existiam há 10 anos atrás, por exemplo? Essa é uma realidade nossa. E você pode estar se perguntando, mas professora, isso significa então que minhas chances no mercado diminuíram? Não, não, não. As suas chances se expandiram. Quer ver um exemplo? Hoje você consegue trabalhar com gestão de dados, você consegue trabalhar como gestor de negócios digitais e muitas outras funções. Um gestor de negócios digitais, ele pode trabalhar com redes sociais, ele pode trabalhar com e-commerce, você vai estar entrando aí em diversas áreas. Está vendo como isso não significa que você tem menos chances agora? Você tem muito mais chances. Mas preste atenção, para você conseguir alcançar esses lugares, é fundamental que você invista em educação, que você coloque o seu conhecimento como o primeiro lugar e assim você vai conseguir avançar na sua carreira e alcançar essas novas profissões que a gente estava falando, né? Está curtindo esse vídeo? Eu estou adorando fazer esse tipo de conteúdo e para a gente continuar fazendo, a gente precisa saber se você está gostando, tá bom? Então dá o seu like, se inscreve no canal, comenta se você está gostando, para a gente continuar todo o vapor, produzindo conteúdo e falando mais sobre tendências de mercado. Combinado? E agora eu tenho uma quarta coisa para falar para você. Se jogue o quanto antes. Não deixe para que a sua carreira como administrador comece só com o fim da graduação. Quando você começar a faculdade, você já pode se lançar no mercado de trabalho. Além de tentar conseguir vagas de emprego, o momento da faculdade é perfeito para você estagiar. E é no estágio que você vai ter grandes aprendizados. É um aprendizado do dia a dia do profissional. É nesse momento que você vai entender a realidade corporativa, que você vai fazer laços importantes para a sua vida. Além de tudo isso, você vai conseguir experimentar. Você experimentando, você vai entender as diferentes áreas. Lembra que eu falei que tem diferentes áreas na administração? E vai ver o que você mais gosta, onde você se identifica, onde você quer atuar mais e se especializar dentro da administração. E isso é incrível. Porque quando você chegar no mercado de trabalho mesmo, você vai chegar com uma bagagem muito boa. Muito melhor do que se você já tivesse se lançado aí depois de uma faculdade e não tivesse passado pela experiência. É que esses laços construídos no momento do estágio, eles te ajudam muito ao longo da sua vida. É ali que você vai fazer amizades, que você vai ter os seus primeiros mentores e as pessoas que vão te dar direção na sua carreira. Se jogar o quanto antes e fazer um estágio é uma oportunidade incrível. E uma última coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o que o mercado de trabalho anda procurando. Para você que ficou já ansioso, querendo se lançar o quanto antes, a gente tem umas dicas preciosas para você com base no que andam procurando por aí nos candidatos. Uma primeira dica é que você, quanto administrador, independente se você tem uma praia mais empreendedora ou se você tem um outro viés, o mais importante é entender que profissional de administração, hoje em dia, ele precisa ter uma veia de análise. É muito importante o olhar analítico desse administrador e isso faz parte do dia a dia mesmo da profissão. A segunda característica super relevante é ter uma visão holística, saber olhar o todo. É algo muito importante que faz a diferença, porque ajuda a ter visão sobre oportunidades, sobre prioridades e até mesmo a delegar funções. E por fim, uma terceira qualidade de um administrador que eu quero conversar com vocês hoje é o perfil de liderança. Ter um perfil de liderança é algo que traz um grande diferencial e é muito buscado pelas empresas. É claro que ninguém espera que você, ao concluir a faculdade, já assuma cargos altos de liderança. Mas desde suas primeiras experiências, você já pode mostrar traços desse perfil. São coisas básicas no seu dia a dia. Você pode fazer através de uma visão colaborativa, uma posição proativa, você trazendo novas ideias para a sua empresa, querendo participar de novos projetos e mostrando aberto a participar de todas as atividades. No futuro, você vai mostrar todas essas coisas através de resultados. E aí, quando você já estiver no mercado de trabalho, você vai conseguir ter desenvolvido, mesmo ao longo da sua faculdade e do seu estágio, um perfil mais específico de liderança, trazendo o seu diferencial. E aí? Agora ficou um pouco mais claro sobre como anda o mercado de trabalho em administração ou você ainda está cheio de dúvidas? Bom, se você está cheio de dúvidas, eu vou te pedir para você deixar um comentário aqui embaixo para a gente entender quais são as suas dúvidas e também fazer mais vídeos no futuro para que a gente possa discutir mais sobre essa carreira tão especial. Eu quero te convidar de novo a se inscrever aqui no canal, dar o seu like para que a gente possa fazer mais vídeos sobre esses assuntos e você também fique sempre por dentro sobre essas e outras carreiras que a gente conversa aqui na nossa faculdade. Ah, e tem também um outro jeito de você conhecer mais sobre administração. Aqui embaixo, você vai encontrar um link que te leva direto ao nosso curso de EDM na faculdade. Então, se você tem interesse e quer conhecer mais, já dá o seu clique e vai procurar mais sobre esse tema. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu tenho certeza que a gente vai se ver mais daqui para frente, tá bom? Um beijo e até a próxima!